Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Faces E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Rogue Galax Agora que chegamos finalmente na cidade de Zerard Um grande centro tecnológico aqui da galáxia E caras, vamos continuar, estamos aqui com a nossa querida Lilica E o nosso meninão aqui, que eu esqueci o nome dele Como é que é o nome dele mesmo? É o Biruleibe o nome dele, o nome dele é Biruleibe Simon, o nome dele é Simon E caras, vamos continuar, espero que vocês possam continuar apoiando Deixando aquele gostei logo no início do vídeo Isso é muito importante, bora bater pelo menos 60 gostei desse vídeo Eu sei que vocês conseguem, é só abaixar um pouco o vídeo agora e clicar no gostei Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Temos os membros do canal, com essa galera aí que aparece em todos os vídeos Temos esse QR Code que é o Pix do canal E também o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG Para quem curte uma boa história Então bora começar com a nossa investigação Sérgio e a corporação galáctica Eles estão descendo a rua Você não pode sair de Gerard sem um visto, né? De viagem galáctica Galáctica Eu estive por aqui 10 anos desde que eu me mudei para Gerard Eu ainda não me acostumo com tantas pessoas Cara, esse jogo é muito Dragon Quest, né? Cara, que sorte que eu tenho Ficar preso neste lugar E com todas as negociações acontecendo em Vedan Certo Tem muita coisa para fazer, tá? Então, vambora Você não sabe quem é Mio? Isso significa que 80% da sua vida foi uma perda completa É uma prova É um fato provado cientificamente Nós somos grandes fãs de Mio Nós protegemos nossa Mio a qualquer hora A qualquer lugar Certo Fazendo aquela tradução O jogo não tem Nossa Tem um cara tubarão também? Suzy Eles realmente aumentaram a guarda ultimamente Isso é Isso é em todo lugar Onde quer que você vá Parece que muitas pessoas estão Seguindo Presas Desde que as regras ficaram mais estritas Nós temos que tomar cuidado também Lembrando Como eu estava falando Esse jogo não está em português Não tem legendas na internet Para esse jogo Então eu sou obrigado a fazer as Traduções Herbert Hirschers Seguir para a casa da escola É a minha hora favorita do dia Se você continuar comendo aquela coisa doce Seus dentes vão apodrecer Confia em mim As falinhas whatever Mas é bom a gente sempre está conversando Para pegar todas as informações necessárias Cara, aqui Tem bastante raças aqui Estive Já estou cansado dessas vendas Deveria ter pegado um trabalho mais fácil Como produção Victor Olha para o meu rabo Não é a coisa mais linda que você já viu? Lá vem ele de novo Falando sobre o tamanho do seu rabo Que narcisista Tá, temos aí o Andini Que é uma loja Não vou comprar nada por enquanto Sem dar uma boa olhada Por toda a cidade Sente algo estranho? Acabamos de chegar aqui? Deve ter uma boa vista daqui Qualquer lugar Ei Você parece Tem uma aparência muito boa Por que você Não trabalha de modelo Para mim Sai fora Esse cara gosta de passar Esse cara gosta de passar Sai fora Biruleibe Esse lugar é desconcertante Os soldados são realmente bondosos Eles protegem a paz de Zerard Tem um baúzinho lá A guerra entre Lungard e Dráxio Estava acontecendo por Mais de centenas de anos Tá Temos um baú aqui Tem vários irmãos gêmeos, né? Eu tenho uma pintura De mil aqui Você quer comprá-la? O que? Sem chance Não se você não tem dinheiro Para pagar adiantado Vocês ouviram as novidades? O Admiral Admiral é tipo almirante, né? Se desapareceu Só enquanto a guerra Está começando Também Eu fico pensando O que que está acontecendo Temos um baúzitos aqui Vamos pegá-lo Se não for um baú especial Rubi vezes três Lembrando que Fazer as evoluções Nesse jogo Você precisa Você precisa Ter Itens Eu vou voltar ali Para ver se a gente consegue Dar uma investigada Ali atrás, tá? Sério que esse jogo aqui Ele é bem grande Tem muita coisa para fazer Eu agradeço aí Pelos comentários De vocês Será que eu consigo Vim aqui? Não Dá, dá Dá para vir aqui Tem alguns itens Aqui para pegar Nossa Zerard Spaceman Cara, não dá para falar Com todo mundo É muita gente Que sorte a minha Chegando logo Quando o maldito Navio decide Parar de trabalhar Pessoas com fio Nessas linhas Para Viajar É um problema grande Quando elas não estão Funcionando Lucrécia Passageiros que estão Esperando a bordo Na linha Deveriam ter Seus passaportes Prontos O navio Está atrasado Um pouco Por favor Seja paciente Não dá para Passar por aqui Beleza Menos lugar Para a gente Estar entrando É Isso aqui Eu vou precisar De Starkey Divine Reling É bom Que tem Bastante item Então o jogo Ele te Ele te dá Um As recompensas Por tentar Olhar tudo Ei Vocês vieram Daqui De outro Planeta Vocês parecem Normais O bastante Mas aquelas Velhas Armas Ali Pode jogar Fora Muitas Pessoas Passam Por este Lugar Nós temos Que manter A guarda Para ter Certeza Que criminosos Não tentam Escapar Hector A linha Está Atualmente Indisponível Nós sentimos Muito Pela demora Não sei Até que Está fácil Traduzir Tem partes Que eu tenho Mais trabalho De traduzir Deixa eu ver Se ali atrás Não dá Para abrir Ali está Dizendo que Dá para abrir Então nós Vamos olhar Também Dá Dá para abrir Vamos olhar Tudo Ninguém sabe O que aconteceu Com o almirante Banardi Ele pode ter Acabado Metendo sua Cabeça Em algo Olha tudo Qualquer canto Pode ter Item José É tão conveniente Ter seu próprio Barco Onde quer que Há problema Você pode apenas Fugir para o Space Port E cair fora Esse é o nosso Navio Max Rio Silver Bangle Fabian Não importa O quão avançado Os computadores Se tornem Ainda Haverá pessoas Que a usam Para causar Todos os problemas As coisas Estão ligadas Tempos em tempos Vamos olhando Tudo Olha Tem mais item O jogo Ele te recompensa Demais Por ser curioso Como o jogo Ele é O jogo É muito bondoso Para quem Quem quer Olhar tudo Assim Sai daí De cima Sai daí Sim Spirit Bell Portos de navio São muito legais Um dia Eu quero trabalhar Para Drytron E construir Um grande navio Próprio Cara É que eu já estou Preocupado Porque aqui Tem briga De inseto Então Eu não sei Como é Que vai ser Isso aí É perfeito Ao menos Possivelmente Para ser Aparentemente Os navios Não estão se Movendo Por causa De algum Glitch De computador Essas coisas Acontecem Eu acho Eu decidi Desistir Dar A liner Uma chance Mas isso A espera é ridícula Vamos abrir Esse ponto Aqui Para eu poder Me teleportar Depois De nada Deixa esse Ora Ruim Para vocês Também Bem Por que vocês Não vejam A vista Até que o navio Esteja funcionando Novamente É o que vocês Estão fazendo Estou vendo Eu ouvi Que ia tendo Problemas Com a Corporação Galáctica Também Pensando O que Está acontecendo Parece Que a Linha Parou De funcionar Em tempos Como esse Eu realmente Gostaria Que eu Tivesse Meu próprio Navio Acho que é Isso Pegamos Os itens Todos Daqui Agora Vamos Voltando Lá Para dentro Vamos Voltar Então O jogo É muito Agradável Ele tem um ar De Ele tem um ar De Final Fantasy XII Não dá para negar Ele tem um ar De Final Fantasy XII Claro que Com uma gameplay Diferente Ao mesmo tempo Que eu vejo Final Fantasy XII Aqui Eu vejo Dragon Quest Nos detalhes Das artes Saião está Bem atrasado Em nível Vê Revelations Se eu posso Ensinar eles Alguma coisa Aqui ele já pode Aprender alguma coisa Confusion Defense Vamos aprender Isso aqui Peguei esse item Aqui Confusion Defense É cara Vamos ter que fazer Bastante Busca por itens Ela Vamos ver Se ela pode Aprender alguma coisa Lilica Ela não tem nada Que eu posso Aprender no momento Simão Fire Resistance Vai lá Fire Resistance É um level 2 Aê O que é isso aqui? Fire Up Parece um negócio Que ele não pode Aprender Aqui tem mais Um negócio Aqui O que ele Aprender aqui Wall of Smoke Vai ser mais um monte De coisa Aqui Ice Up Já vi que ele é um cara Com resistência alta A elementos Ice Up Aqui Shake Shake Habilidade Aqui tem mais um negócio Aqui Míssel Squall É um míssel De fumaça De nuvens Squall É alguma coisa Relacionada à nuvem É tempestade Alguma coisa assim Eu acho que é isso aqui Não posso prender mais nada Por enquanto Fire Amplification Dobra o dano Da arma Atira um míssel Contínuo Com todos os inimigos Uma Espessa Nuvem de fumaça Confundindo os inimigos Shake Shake Tremem a terra Danificando todos os inimigos Fire Up Aumenta O elemento Fogo Nos ataques Ice Up Aumenta Elementos de gelo Fire Resistance Aumenta a resistência De fogo Tô vendo Esse Simon Ele é um cara De assistência Interessante Isso a gente tem Que prestar Bastante atenção Caras Esse é uma loja Mas eu não sei Como é que eu tô De dinheiro Cara Nem dá pra ver O dinheiro Vamos ver O que ele tem Pra comprar aqui 1.600 Muito pouquinho Strength Star Em desenvolvimento Não tem nenhuma Dessa aqui Em mãos Uma Não tem nenhuma Dessas Eu poderia comprar Não tem problema Não tem nenhuma Dessa aqui Vou comprar uma Então Não tem muito dinheiro Não adianta Certo Caras Chilei Vocês são De outro planeta Cara Eu amaria Ir pra outro lugar Distante desse Lugar distante Exótico Algum dia Bastante gente Aqui Cara Bastante vida Aqui Bastante vida Aqui no jogo Você pode Pegar todo tipo De lugares Da estrada Principal Vários tipos De humanoides Por agora Ao menos Não há novidades Dignas de se preocupar Cara É assim que eu gosto De jogar É assim que eu jogo Os RPGs Sempre falando Com todo mundo Só que eu tô achando Excessivamente O número De pessoas Aqui Cara Eu tô achando Bem excessivo O número De pessoas Aqui Nesse lugar Deixa eu ir Naquele Save Point Ali E é difícil Alguém ter Alguma coisa Muito interessante Mais uma loja Vambora Vamos lá Estou esperando Pelo menos Namorado Mas ele não Apareceu ainda É Palazzo Wherever A maioria O exército Longariano É o mais forte Draxia Não pode Derrotá-los Já é em tempo Para o encontro Do conselho Eu fico pensando O que vai acontecer Dessa vez Mas a cidade Também é muito Grande O Almirante Banarge É um cara Maravilhoso Ele é Um emissário De paz De Longariana Há um rumor Acontecendo Que o Almirante Está desaparecido Quem iria Espalhar Uma coisa Tão estúpida Assim Tá Vamos começar Vindo pra cá Deixa eu ver Os guardas Aqui O Almirante Banarge É um cara Reluva Não sei o que É isso Ele garante Futuro Reluva Seria Reluva É um termo Diferentinho Reluva É algum Tipo É um ditado Trabalho Aqui é brutal Estive aqui Por anos Prisão De Rosenkester A frente Adicionou Informação Ao InfoEd É cara Viu que é importante Falar com todo mundo Vamos aqui A cidade é grande Vamos descendo aqui É o Cidade Natal Do Simon Por isso que ele está Tão animado Mas eu não preciso Andar isso tudo De novo Se eu achar Um Tante coisa Aqui Você está cansado Você parece um pouco Um pouco abatido Westside Opa Lápis Lazuli Treehill Você conhece O Rosenkester Ele é o Aquele Que comanda A prisão Próxima daqui É um Homem Montanha De verdade Se ele te perguntar Você cai fora Não importa Quão forte você é Se ele te questionar Cai fora Tem mais uma loja Aqui Cara Miserion Bastante coisa Mas eu não tenho dinheiro Se você está com pouco dinheiro Venda algo Especialmente se é um item raro É Eu vou ter que dar um jeito De conseguir dinheiro Continuar nosso Investigate Maddox Se você caminhar Olhando assim Pessoas irão achar Que você é algum Tipo de Rick As vezes Herbert Richard falha Caipira É Aprendendo com Dantigênio Erô Mais um tipo Se você só ficar vagando Você terá que Você acabará Encontrando ladrões Toma cuidado Um lugar escuro Como este Não é nada melhor Melhor do que Um lugar Melhor Para mim Black Meal Botaram fala Até pro gato Se não tivesse fala Pro gato Era injogável Tem mais uma loja Aqui Meu sonho Meu sonho é governar A galáxia baseado Nas crenças da ciência Se você tiver a tecnologia Da corporação Dytron E Zerard Seu sonho pode se tornar Verdade Logo Tem mais uma loja aqui Meu Deus Atravessando Daqui está A prisão Ruslan Caster É uma prisão temível Governada por um temível Jailkeeper É um Cara Vamos ver a tradução certa Para isso Jailkeeper Carcereiro Isso Me faltou a palavra Na verdade Eu sabia que era isso Mas me faltou a palavra Na cabeça Você tem que ler mais Verdade Eu fico nervoso Sobre comprar Algum tipo de arma Desde que a prisão Ruslan Caster É tão próxima Cara Não tem muita loja aqui Eu Andei por toda a galáxia Procurando por Todo tipo de arma A diferença entre armas Em diferentes planetas É De ficar de cara É totalmente fascinante Deixa eu ver o que temos aqui Cara Não tem dinheiro Para isso tudo Vamos dormir Cara Mais armas Meu Deus Não Tem como Tem dinheiro Para isso Mesmo Que eu Quisesse Posso vender O sapo Nossa É muito pouquinho Eu não vou vender meus itens Vai se lascar Vou dar um jeito De conseguir dinheiro Mas é triste Cara Não ter dinheiro E a Nate Dizem que é impossível escapar Da prisão Ruslan Caster Apenas Não há jeito De sair de lá É Isso quer dizer Que nós vamos passar Pela prisão Não tenho dúvidas Tá Jogando RPGs Como a gente joga Não Ranger Ranger Pod 1 Beleza Não tenho dúvidas Os soldados Têm estado Nervosos Ultimamente Eu não consigo fazer nada Eu não quero ser pego Com as minhas mãos Nas minhas bolsas O que você veio aqui Só pra visitar Você veio pro lugar errado Ah Deixa eu entrar aí Cara Tá Mais loja Né Meu Deus Tem duas lojas Aqui Mais uma Quatro lojas Necessidade Já encontrei Tá É louco Não tem dinheiro Pra isso tudo Não Me dá triste Me lembra Um pouco De Uma vila Me lembra Um pouco A vila De Dwarfs Né Space Port Main Street Dugger Teleporta pra lá Rapidão Certo Caras Estamos com pouquíssimo dinheiro Eu não vou gastar em nada Infelizmente Nós vamos A gente vai olhar O lado leste Vamos olhar tudo primeiro Antes de seguir A fábrica Starship Está fazendo Vessels É tipo Invólucros Reservatórios Estonteantes Aí ó Informação Meu papai trabalha na Corporação Daitron Eles estão fazendo um navio Legal Bem Eles dizem que é legal Ao menos Vessels aqui Nesse caso Deve ser algum tipo De transporte Mil é um Uma cantora Fantástica A gente vai conhecer Essa Mil Provavelmente Alguma personagem Importante do jogo A fábrica Starship Está à frente A entrada é aberta Para o público Vambora Continuando Aqui a nossa Investigate Marota Pegando os itens Já estou aqui Com 26 minutos Só de exploração Acho que eles caminham Devagar demais É bom a gente olhar Tudo Sempre Em RPG Uma coisa Eu digo para você Se você joga RPG Cada pessoa Tem o seu jeito De jogar RPG E tem pessoas Que não se importam Muito Em falar Com todo mundo Eu gosto De falar Com todo mundo Porque Eu fico um pouco A par Do que está Acontecendo Na região Normalmente As pessoas Que estão Aí Os NPCs Que estão Andando Pela Rua Eles têm Informações Sobre o local Então isso é Muito importante O que que há Com vocês Caras Essa é a sua Primeira vez Nessa cidade Ou algo do tipo Se algum Estranho Tentar Chamar a tua Atenção Vire-se E vá Para longe Tá Gal Hands Estão Pegando bastante Itens Isso é bom Sempre Importa Não Eu estou andando Mais uma loja Meu Deus Retro Bombox É um radiozinho Vou andar por tudo Cara Tem escada Olha Falei Tem um símbolo Ali Earth Que aí Posso abrir Ancient scroll Beleza Eu já estou Cansado De olhar Para Loja De item Em Zerard Seleções Cara Mais uma loja Meu Deus É mais coisa De item Cara Energy Charger Pressure Pump Putz Grila Cara É muita coisa Tem que arranjar Um lugar Para ganhar Dinheiro Pode não Parecer Mas eu sou Na verdade Um inventor Eu normalmente Venho Nas lojas Para Dar um Pique No meu Espírito Criativo Mas não parece Que está funcionando Ultimamente Quem imaginaria Que um problema Poderia acontecer É dito que Para Ser a Corporação Mais top De todo o universo No fim Acho que tem Alguma coisa Para Acá Tem alguma Coisa Lá Uma loja Aqui Alguma Casa Sandu Ficar na frente Das lojas Todo dia Me inspira A criar Minhas Coisas É uma Uma loja Aqui Também Meu Deus Supostamente Vim Comprar Algo Mas Eu Mentalmente Me perdi Só o que Era para Comprar Fico pensando O que é Mais rápido Voltar Para A lista De Compras Ou Tentar Lembrar Putz Mais uma Loja Cara Tu está Louco Olha isso Cara E é tudo Coisa Cara Tu está Louco Nós Não Podemos Temos Um Problemas Nas Vistas De Viagem Galáctica Aqui Você Veio Para Lugar Errado Eu Sinto Muito Mas Nós Estamos Ocupados Agora Você Não Pode Seguir Em Frente Triste Um Baú Aqui Candy Candy Provavelmente Eu peguei Algum item Para a gente Evoluir Estou achando Que a gente Não vai poder Seguir Em frente Aqui Não Acho Tem um Guardo Ali Do Outro Lado Também Acho Que o Guardo Não vai Deixar A gente Passar Também Ah Não Está Aqui Tem um Save Point Isso é Bom Demais Esses Transportadores Nossa Tomou Mais uma Loja Ah Não Insectron Stadium Loja Uma Licença De Insectron Três mil Contas Eu não tenho Esse dinheiro Cara Que tipo De dinheiro Meu amigo Insector Trap 1 Insector Trap 2 Meu amigo Eu estou Lascado Cara Eu não tenho Dinheiro Para isso Dá uma Olhadinha Aqui Como Quem Não Quer Nada É Isso Você De novo Então Você Vai Entrar No Torneio De Insectron Esse É O Estádio De Insectron Que legal Legal É A Compete São Mais Quente Da Galáxia Assim No Outro Dia Encontrei Um Grande Insector Em Juraica Graças A Isso Cheguei Longe Como Campeão De Rank Bem Legal Verdade Isso É Ótimo Primeiro Você Tem Que Começar Do Do Rank Mais Abaixo E Trabalharam Até Em Cima Vejo Você No Rank Nas Finais Do Rank D Tudo Bem É Melhor Ficar De Olhe Cara Tenho Certeza Que Chegue No Rank D Antes Que Eu Fique Velho Demais E Me Aposente Tinha 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 Certeza De Treinar Alguns Bons Insectrons Vejo Você Por Aí Cara Nossa Temos Até O Coliseu Do Dragon Quest Essa É O Round Torneios Insectron É Aqui Onde Jogadores Competem Com Seus Insectrons E Avançam Para Os Estágios Mais Altos Do Torneio Cara Tô Preocupado Porque Eu Não Tenho Dinheiro E Eu Não Tenho Insectron Eu Provavelmente Vou Ter Que Caçar E Depois Fazer Isso Aqui Né Quando Vem A Informação De Um Raro Insectron Eu Sou Expert Se Você Quer Participar Você Precisa Comprar A Licença Insectron Não Tem Dinheiro Há Muitos Adultos E Pessoas Assustadoras Aqui Mas Eu Não Vou Perder Quando Chega Vem O Insectron Eu Tenho Gritting Guptio Que Ninguém Tem Pode Ser Pários Eu Gosto De Criar Insectron Mas Eles São Tão São Tão Pitbull Eles São Tão Lamentáveis Quando Lutam Que Eu Quero Virar As Costas Insectron São Quentes Venha Se Diversão Mas Pegamos Leve Com Você Talvez Fico Pensando Você Não Pode Chama Não Chame De Não se chame De Um Insectron Player Quando Você Nem Participa Do Torneio Fracote Eu Hein Sep Silvester Vem todo Caminho De Vedan Para Olhar O Torneio Viva Nada Derrota Coisa De Verdade Anunciador Ei Você Nunca Participou Do Torneio Antes Insectron É Um Grande Jogo Que Todos Estão Loucos Venha Se Une A Diversão Fabri Ei Você Não Está Participando Do Torneio Insectron Está No No Joelho Do Bi Se Eu Te Fosse Tão Rico Como Faria Fabri Eu Poderia Ir Em Lugar Diferentes E Pegar Insetos Fortes Talvez Temos Aqui Mais Um Esquema Então Se Você Tiver Um Insector Você Pode Testar Suas Habilidades Aqui Esse É Um Salão De Torneios É Onde Jogadores De Todo Mundo Reúnam Para Batalhar Mas Eu Não Vou Poder Me Batalhar Agora Porque Eu Não Tenho Um Insectron É Isso É Certo Por Enquanto É Isso Não Vou Fazer Essa Parte Agora Provavelmente A gente Vai Fazer Futuramente Quando A gente Tiver Mais Dinheiro E Mais Condições Isso Aqui Vai Muito Dinheiro Pelo Que Andei Lendo Então Vou Fazer Isso Agora Tem Que Aprender A Capturar Esses Insectons Montar Um Time De Insetos Meu Amigo Usar Esse Teleportador Aqui Vamos Aqui Main Street The Foynton Plaza Isso Aqui Vai Facilitar Muito Mais Muito A Nossa Vida Meus Amigos Certo Agora Nós Vamos Para Norte E Vamos Olhar Se Não Tem Nenhum Item Perdido Aqui Terry Navios De Pirata Do Espaço São Tão Divertidos Não Acha Os Carros De Ar Lungarianos São Bem Legais Você Não Acha Não Achei Não Achei Nada Tô Pobre Acho Que Tô Pobre Atualmente As Pessoas Estão Indo Para Prisão Por Fazer Coisas Duras Eu Não Sei Se Eles Estão Aumentando O Controle Ou Algo Do Tipo Mas Parece Um Pouco Excessivo Vou Até O Final Porque Às Vezes Aparece Alguma Coisa Conforme Tu Anda Eles Dão Pop In Esqueci Onde Nós Dizemos Que Nós Iriamos Nos Encontrar Deixa eu Ir Para o Outro Lado Também Estou Estou Andando Estou Andando Bastante Aqui Já Levamos 39 Minutos Só De Exploração Cidade Grande Do Caramba Robin Aqueles Puxpires São Chamados De Gladius Towers Sala Mas Não Era Suponsamente Para Ir Naquelas Turres Não Que Eu Queira Ir De Qualquer Jeito Mais Dois Itens Aqui Stick Gun Vezes Cinco Richard Richard Zerardi A Centro De Informações É O Melhor Lugar Para Perguntar E Ver O Que Há Com Corporação Galáctica Ruby Parece Que Algo Aconteceu Na Corporação Galáctica Fico Pensando O Que Aconteceu Seguindo Vamos Lá Para O Centro Pegamos Mais Itens Vamos Indo Henrique Eu Vim Aqui Com O Que Eu Guardei Na Minha Vida Vou Ficar Aqui Até Meus Sonhos Se Tornarem Verdades Eu Já Encontrei Guido Esse Cara Eu Quero Brincar Como Ninguém Amanhã Agora Que A Escola Está De Recesso Se Se Você Quer Encontrar Mil Você Deveria Ir Para Corporação Galáctica Uma A Pessoa Mais Famosa Em Zerard Seria Mil Da Corporação Galáctica Silas Aquelas Duas Ali Devem Ser Fãs De Mil Eu Posso Ver Elas Falando O Tempo Inteiro Dela Carma Repete Gente Aqui Tem Quatro Tipos De NPC Eles Repetem Muito Eu Sempre Estou Ocupado Com Trabalho Mas Eu Tenho Que Gastar Tempo Minha Família Também É Bom Sair Quanto Família Por um Tempo Nossa Cara É Uma Galera Do Mão É Muita Gente Mas A Escola Está De Recesso Estou Entediado Não Nada Para Fazer Algumas Falas São Bem Whatever Mas É Bom Falar Muitos Criminosos Estão Agindo Contra Turísticos Então Fique De Olho Também Tá bom Stop Trooper Senhor Aina Falando Da prisão Rosenkester Aquele lugar Tem Milhões De contos Estranhos Bem É um lugar Bem Tenso Então Você Pode Imaginar Pessoas Pensando Todo Tipo De Coisas Loucas Sabe Aqui Na parte Oeste Da cidade É uma prisão Rosenkester Lá é onde Criminosos Zerad São Trancafiados Toda Zerad É louca Sobre Mil Caras Só vão Para a Corporação Galáctica Só para Ver O Seu Rosto Sorridente Ser Capaz De Guardar A Corporação Galáctica Me Faz Me Sentir Orgulhoso Gilban Essa Construção Guarda Corporação Galáctica A Renovação De Visto Da Viagem Galáctica Entra Dentro Lá No Balcão Tá Corporação Galáctica Temos Mais um Bauzitos Aqui Temos Uma Tá Vamos ver Aqui Tipo Temos Temos Tiff Trap Tango Tiff Trap Ancient Scroll Vamos usar Esses Negócios Revelation Vamos ver De quem Que é Essa Ancient Scroll Ancient Scroll De quem Será Tá Não é Dele Não é Dele Vamos ver Se ela Aparecer Alguma Coisa Ela quase Não Tem Nada Cara Nossa Ela quase Não Tem Nada E a Dele Burning Strike Tem Tem De Nível 2 Também Aqui É Por Enquanto Mais Nada Aí Depois A gente Vê Conforme A gente For Usando Vou Usar Em Quem Eu Tô Usando Agora Vamos Olhando Aqui Essa Corporação Galáctica Onde As Pessoas Vendem Todo Mundo Em Suas Viagens Para Conseguir Passaportes E Vistos A garota Lá No Balcão É Um Ídola Super Ídolo De Nossos Sonhos Coletivos Mil Vou Lá Depois Primeiro Vou Dar Uma Olhadinha Os A Música É Boa Baús Thunderstone Boa O que Mais Temos Aqui Flame Godstone Daqui a Pouco Posso Prender Alguma Coisa Parece Que Algo Aconteceu O que Que Os Soldados Longarianos Estão Fazendo Continuando Aqui A Nossa Visita Vamos Olhar Todos Os Arredores Primeiro É Vamos Manter As Observações Aqui Dar Volta Aqui Primeiro Eu Ouvi Que Há Um Ponto De Visão Bem Famosa Frente Mas Eu Acho Que Eles Não Vão Abrir Para Negócios Hoje Um Ponto Assim Para Um Mirante Para De Ver As Coisas Deve Ser Mirante Não Mirante Sinto Algo Estranho Não Não Para Falar Não Fala Nada Minha Filha Fala A mesma Coisa O tempo inteiro Gastam Esses Caras Zerardi São Realmente Bem Boca Aberto Eu não Mal posso Acreditar Que Eles Possam Acreditar Em Ídolos Agora De Todos Os Tempos A Corporação Galática É Uma Instituição Nacional Mesmo Zerardi É Considerada Um Monumento Histórico Certo Até que a tradução Herbert Richard Tá indo Bem Estamos Indo Bem Fazendo As Paradex Esses Dois Eu Já Falei Vamos Aqui A Frente Tenho Duem Agora Vamos Olhar O Centro Ah Só Pode Ser Personagem Mia Bem Vinda A Corporação Galática Bonitinha Gostaríamos De Renovar Nosso Visto De Dorgan Ark Oh Eu Sinto Tanto Corporação Galática Suspendeu Temporalmente Renovações De Visto Oh Que Peininha Volte Uma outra Hora Tá Falando Caso Que Você Não Tenha Percebido Nós Temos Um Pequeno Probleminha Ok Todos Tipo Sabem Já Disso Explique-se Já Para que Possamos Entender Que Medo Oh Ei Aqui Vem Vem Ela Está Aqui Robert Se Acalma Henry Oh É Meu Posso Gritar Que Estou Vendo Mia Caracara Pela Primeira Vez É Meu Meu Viva Em Pessoa Sorria Tchau Baby Que rude Se acalma Você Perdeu Suas Maneiras Henry Você Poderia Tirar Uma Foto Cheez Whatever Esse é o melhor dia da minha vida Eu sou o Robert Membro Número 00756 Não é nada Eu sou o Henry Membro Número 125 Oh Minha Nossa Não acredito Vocês Dois Três Dígitos Deve Realmente Amar A Velhinha A Pequena Velho Mio Pronto Um Dois Meu Deus Para de dançar Nos diga Por que A nossa Renovação Não pode Acontecer Você Fica Por aí Eu Vou Te pulverizar Aqui Tropas Eles Estão Tipo Aqui Ela Ela Totalmente Quem Fez Isso Ela Disse Que Ela Iria Me Explodir Ou Algo Do Tipo O Que Esses Caras Aqui São Seus Cúmplices Que Isso Não é Verdade Cala a Boca Seus Espiões Draxianos Não Não Espera Escuta O nosso Lá Da História Ai Então Quando Um Cara Ruim Não Sabe Quando Existir Com Tipo Eu Não Posso Acreditar Que Eles Estão Tentando Água Assim É Uma Pena Total Bom Que A Zerad Tem Uma Prisão Né Graças A Deus Porque Estão Estes Estranhos Como Você Estão Em Todos Os Lugares Ah Vamos Lá Agora Tá Acredito Cara Eu Falei Que A gente I Acabar Preso Você Vai Se Aperta Jessa Desculpa Jessa Mas Eu Preciso Que Você Saísse No Navio Eu Não Posso Deixar Você Ficar No Meu Caminho Caramba Cara Foi Ele Feio Eu Eu Sou Alec Horrozen Castor Eu Sou O Guardião Dessa Prisão Você Certamente Não Parece Você Certamente Parecem Criminosos Disseram Que Vocês Eram Espião Draxiano Você Tem Algo Para Confessar Isso É Uma Accusação Falsa Nós Não Temos Feito Nada Escuta Nós Viemos Aqui Só Para Renovar O Nosso Visto Nós Não Temos Nada Vem Com Essa Explosão Dá Uma Olhada Em Nós Guarda Quer Dizer Vamos Lá Nós Não Podemos Ser Criminosos Não Paremos Suspeitos Se Realmente Estão Seguindo Aquela História Não Importa Mais Se Poder Ser Inocentes Ocupados Não Significa Nada Para Mim A Unica Coisa Que É Importante É Que Vocês Estão Aqui Agora Vocês Realmente Tem Sorte Estar Nessa Prisão Hoje Vocês Vão Pagar Para Seus Crimes E Contribuir Para O Progresso Da Vida Como Nós Sabemos Que O que Você Está Falando Vocês Vão Ver Logo Nossa É A Prisão De Final 12 Coloquem Todos Eles Na Célula De Nível 4 Sim Senhor Putz Estamos Lascados Droga Não vai ser fácil fugir desse lugar Nós estamos com problemas de verdade agora Por que nós temos que ser jogados na prisão Rosencastra de todos os lugares Vocês sabem o que eles chamam ele? O guardião do inferno Quando você está aqui não há nada para tirar Está tudo acabado Tá cara Estamos na prisão Eu sabia que ia dar ruim Misterioso Prisioneiro Droga Por que nós? A próxima vez que eu ver aquela Eu vou Acabar com ela Ela xingou ela de De uma coisinha bem feia A porta está bem presa agora Ei jovenzinhos Por que você não se acalma um pouco Guarde sua força Para quando Para precisar dela Realmente acho que nós podemos se acalmar Nós não fizemos nada Nós somos inocentes Ah Enganos são feitos o tempo todo Nesse mundo nosso Em uma guerra interplanetária Na altura das Supremidades Quem é você? Então o que nós fazemos? Nós perdemos em enganar alguém Ou algo do tipo? É isso Nós vamos sair daqui O que? Você realmente está louca? Ele vai levar anos Para fugir desse jeito Isso não vai acontecer Ei Se acalmem Ah por gritar Nós deixamos nosso pozo Por um segundo E nós temos que fazer O dever de limpeza Mas foi Valeu tanto a pena Encontrar mil em pessoa Eu mal posso Gritar nisso Ei De qualquer jeito Seu número de membros São mais baixos Do que o meu Como você conseguiu Pegar isso? Ah vamos lá Estão milhas Diferentes De fãs Assim como você Robert Check it Meus Mudou Os seus Jammies Que tipo de sonho Você vai ter essa noite Mil meia docinho Se eu pudesse Ser o seu Travesseiro? Alguma coisa O que eu daria Para ser o seu Travesseiro Um por uma noite Apenas Aqui vamos nós O que? Sentimos muito Pela demora Gostariam de vir juntos? O que? Você está caindo fora? É uma detenção Injusta Não há razão Que eu deveria Ficar aqui Vocês são inocentes Também não são? Meus amigos Piratas Piratas? Então você sabia Que diabos É você hein? Isso não está Parecendo nada bom Bem Vocês podem ficar Aqui se quiserem Tenho certeza De trancar bem Tudo bem Bem Nós estamos indo Também Nós vamos chegar A lugar nenhum Neste lugar Vamos Temos uma outra loja Aqui né Meu Deus Cara O que esse jogo Quer fazer comigo? Quer acabar comigo? Quer me chamar De pobre De lixoso Pobre e lixoso Mesmo A estrutura De níveis superiores É complicada Olhem Fiquem de olho Na porta vermelha Para fugir Pô O jogo Ele quer me humilhar Cara Esse jogo Aê Hell Potion Vezes 3 Esse jogo Está querendo me humilhar É Essa que é a verdade Tree Heal Charred Drink O joguinho Está querendo Me humilhar É Essa que é a verdade Parece que Não tem lugar certo Para ir Cara E o outro lado Aqui Os mais itens Itens Gave me itens Adoro itens Real Potion Tem que jogar fora Fazer o que Bastante Max Heal Bastante item Mental Breaker Pelo menos Uma arma Em algum momento A gente ganhou Ah Temos uma Temos um Uma outra Tipo de Baú Aqui Cara Vamos ver Que tipo de Aqui é Tiffs Também Tree Eu estou olhando Aqui Para me saber Que tipo de Então preste bem Atenção Nisso aqui Quando estiver Fazendo Tem batalha Boa Nossa Maranhão Nossa Eu esqueci Como é que Ataco Ah Slime Filha da mãe Nossa Eu estou Paralisado Por quanto tempo Nossa Eu estou Paralisado Por muito tempo Caramba 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 Temos mais Para frente Aqui Cara Eu não vou Seguir A frente Tá Eu acho Que a gente Já está Com um Bom Tempo De Vídeo Eu vou Terminar Por aqui Eu espero Que vocês Tenham Curtido Esse Episódio Foi Mais De Exploração Esse vídeo Então espero Que vocês Tenham Curtido Se curtiu Deixa o gostei Para apoiar Se inscreva Ative o sininho Continuamos No próximo episódio Não esqueça De se tornar Um membro Para ajudar Ao canal Se puder Dá uma olhadinha Na descrição E no primeiro Comentário Fixado Temos aí O Cuponomia Que é um site O meu link O meu link De afiliado Para você Poder Ganhar Dinheiro E ter Cashback Nas suas Compras Online Beleza Espero Que vocês Tenham Curtido Valeu E até O próximo Episódio The Rogue Galaxy Valeu Até o próximo Vídeo Falou